Salve comunidade, Marco Bruno mais uma vez aqui pra te mostrar o devlog do projeto Fire Labs, o site, que a gente tá fazendo tudo com react, autenticação, a gente tá fazendo tudo, a gente fez um calo do céu na mão pra aprender mesmo, pra diversão, sei que tem lib, usem lib profissionalmente, mas você está no devlog, você está no devlog de número 7, que o Rockstar já mandou o coração aí, o Caron te mandou um monte de emoji, porque a gente tá ao vivo na twitch.tv.brunodev, esse é o chat maravilhoso aqui do lado, você pode ver, você pode vir participar desse projeto, assistir com a gente, tirar dúvidas e tudo mais, a gente fez o carro do céu na mão, foi divertido, vou mostrar, vou mostrar que o resultado tá lindo, partiu! Então ó, não é esse aqui o projeto, esse aqui é só os emojis que a gente usa pra fazer os commits, o projeto é esse aqui ó, então a gente fez esse carrossel aqui ó, olha o carrossel sensual, você põe o mouse em cima, aparece a setinha, eu quero mudar um pouquinho a transparência dessa setinha, vai ser legal, ó, aí você joga pra direita, repara que tem toda uma interação, você põe o mouse, a setinha cresce, você clica, ó, a setinha anda, ó, tá vendo? E aí a gente fez um a um andando, a gente quer fazer de 3 em 3, mas de verdade, eu quero, não sei se a comunidade quer, mas quando você clica aqui no último, some, né, some a seta lindamente, ó, na esquerda é a mesma coisa, então tá tudo funcionando, tudo, tudo, bonito o carrossel, aí você fala assim, ah, e se der resize? Hum, se der resize, continua funcionando normal, ó, normal, não importa, beleza? Não importa, ah, não, mas se eu der um resize diferenciado, tá bom, tá bom, duvidou aí, a gente dá resize diferenciado aqui, ó, e mais interessante, repara no trampo, deu um trampo, mas deu um trampo, um trampo, que só quem veio pra Twitch viu, ó, repara aqui, ó, repara que tem um nada pra aparecer nesse último vídeo, em nada, você clica, ó, ele mostra só o último vídeo, é uma magia infinita de styled component, com conhecimento de javascript puro do DOM, com conhecimento de um monte de if, brincadeira, até que tava bonitinho o código, ficou lindo, ficou lindo, não é zoeira não, a gente tem que deixar melhor o código, separar em funções, uns ifs que tá pra ficar mais claro e tudo mais, uns ifs ternário que a gente botou, mas no geral, hum, tá delicinho, tá bem feliz, ó, eu tô até brincando aqui na felicidade, e o código tá no GitHub, né, só te colar aqui na twitch.tv, barra marco brundev, no chat, mesmo se eu tiver offline, exclamação GitHub, você pega o repositório aí, né galera, beleza? Ó, esse aqui é todo o código que a gente fez do carrossel, ó, então é bastante coisa que eu quero isolar, porque tem parte aqui, ó, que essa parte aqui de cima, eu posso isolar no custom hooks, que é o que a gente quer fazer, essa parte aqui, a gente pode isolar em pequenas funções, pra deixar um pouco menos complexo, e tem umas magias muito loucas aqui, ó, esse método aqui a gente já isolou, tá vendo, ó, que ele cuida do move carrossel, tá aqui em cima, ó, ó, esse é o move carrossel, a gente também pode isolar em pequenas funções esses dois returns, dá pra fazer uns trabalhos legais, né, mas eu não fiz quando tem um return, isso aqui é uma coisa importante, que eu errava bastante no começo, se você tem um return dentro do if, você não faz o else com outro return, por favor, vocês não façam isso na vida, beleza? Dica aí, dica extra, no vídeo de apenas o devlog, não façam isso, né, ó, até o próprio S-Link tá falando, eu não sei qual que é o seu problema, né, se você configurou o S-Link, inclusive configuramos ao vivo também, na Twitch, ah, inclusive se você chegar na Twitch e der exclamação, curso react, você vê todos os vídeos na Twitch desse projeto, beleza? Porque como a gente tá fazendo na Twitch, fica na Twitch, o devlog a gente guarda aí no YouTube pra tentar te trazer pra Twitch, na cara ou da mesma, beleza? Então, é isso, muito obrigado aí pra te agradecer, te agradecer aqui num estilo mais grandão, e o chat agradecer a vocês também aí, pra vir aqui pra twitch.tv barra marco brunodev, pra acompanhar o meu trabalho, eu faço duas lives por dia, faço uma live aí sobre react, fazendo esse projeto, que vai ter autenticação e tudo mais, vai ter integração com a Twitch, inclusive, com a API da Twitch, de game dev, né, que a gente tá fazendo um joguinho junto com o Lucas, né, o, 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 a Twitch dele é twitch.tv barra lucasmml, que ele faz toda a arte aí pra gente, top, é isso, muito obrigado e até o próximo devlog, tchau, tchau! Tchau!